Olá, estamos no Especial TV Câmara sobre língua brasileira de sinais. A população de pessoas surdas ou com algum grau de deficiência auditiva é de mais de 10 milhões no Brasil. No mundo, são mais de 500 milhões. Diante desse imenso contingente, cabe a reflexão. Como vem ocorrendo a inclusão e o acolhimento dessas pessoas nos serviços públicos? E o que vem sendo feito com relação ao ensino de Libras, a língua brasileira de sinais nas escolas? Para conversar sobre o assunto, convidamos a professora de educação infantil e instrutora de Libras, Priscila Farias de Toledo. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela presença. Boa tarde, tudo bem? Também está aqui conosco a Giselda Moura, que é mãe do Carlos Henrique, uma criança linda que também se comunica através da língua brasileira de sinais. E também o nosso querido e sempre vereador, Ricardo, está aqui conosco, uma honra recebê-lo aqui. Muito bom reencontrá-lo e para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante. Eu vou começar dando a palavra para o nosso querido vereador, Ricardo, por favor. Obrigado, Meire. Obrigado mais uma vez por estar participando. Para a gente sempre é uma honra voltar aqui à Casa de Leis. E agradecer também o convite da vereadora Lúcia da Saúde, uma amiga minha, pessoal, uma pessoa que nós, enquanto aqui tivemos vereador, desenvolvemos aqui uma sinergia de trabalho muito grande. E a Lúcia é uma pessoa muito objetiva e contundente naquilo que ela faz. E, de acordo com a solicitação dela, para nós sempre é um prestígio estar aqui participando. E a gente não pensou duas vezes em vir aqui colaborar com esse trabalho e também com essa participação. Então, para a gente sempre estar aqui vai ser uma honra. E eu gostaria também de parabenizar sempre você, Meire, pelo seu trabalho. A TV Câmara no todo, que tem feito um trabalho de excelência, dando publicidade e mostrando à população de Osasco o que é realizado aqui continuamente na Casa de Leis. Muito obrigada, vereador. Vamos começar, então, com a Priscila, que é a instrutora de Libras. Priscila, qual a importância de a gente ter um tradutor de Libras nos órgãos públicos? Bom, total importância, porque muitas vezes o surdo, qualquer lugar que ele for frequentar, ele não consegue ter a boa comunicação por falta de intérprete. Então, a nossa luta, ainda mais aqui em Osasco, é para isso, para que tenha intérprete nos lugares públicos, como hospitais, nas escolas, enfim, em todos os ambientes. Hoje, quando eu conheci o Carlos, quando ele entrou aqui no plenário, a gente se sente até um pouco, um pouco não, bastante limitado por não conseguir se comunicar. Eu não sabia nem falar oi. Eu sei como falar eu te amo, que é assim, certo? Mas o oi, como você está, qual é o seu nome, o básico, eu não consegui falar e eu me senti muito frustrada. Então, eu imagino para quem está do outro lado, como ele e outras pessoas, também não se sentem ao buscar um serviço, um atendimento e não conseguir se comunicar. Sim, eu costumo dizer que eles se sentem estrangeiros no próprio país, porque vai a uma padaria, a um cinema, a qualquer lugar, há limitação, falta de comunicação. Então, sempre tem que ter alguém junto para interpretar para eles, sendo a família, geralmente a família. E, além disso, muitas famílias também não sabem Libras. Então, a gente fala que tem aquele, como é que fala? Língua materna. A gente fala língua materna, que tem muitos pais que não sabem, não vão atrás de buscar a Libras. E por isso que a gente acha tão importante ter a Libras nas escolas, porque, às vezes, a família não sabe Libras, mas o surdo aprende através da escola, desde a educação infantil. E é a língua natural deles. É bem mais fácil aprender a Libras para o surdo do que o português. Certo. A Giselda, que é mãe do Carlos, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência com ele, como que foi até o diagnóstico, que ele não escutava, que ele ia precisar de um tratamento específico. Conta um pouquinho da história dele, que seu filho é lindo. Obrigada. Então, a nossa história começou com nosso filho tão desejado, tão querido, o Carlos Henrique. Só que, aos dois anos e meio, essa criança que nós tínhamos pensado, imaginado, ela não existia mais. Ela deixou de ser aquela criança surda, ouvinte, e passou a ser uma criança surda. E nós, pais, tivemos que nos adequar a essa questão. Ficamos perdidos, não tinha mais uma comunicação entre a gente. E a comunicação é tudo, né? Até desde pedir uma água, ou que estou com fome. E, assim, a Libras nos trouxe tudo isso. Trouxe um filho novo para a gente, nosso filho de volta. E, assim, hoje a gente consegue se comunicar graças à língua brasileira de sinais, Libras. E, assim, fomos atrás para conseguir tanto passar essa língua para ele, porque ele estava no mundo de ouvintes. Como que ele ia aprender? Ele é surdo. Ele precisaria da língua materna, que seria a língua dos surdos. E nós, como pais, também precisaríamos mudar a nossa vida, o nosso tudo. E daí foi quando fomos à busca desse mundo dos surdos. E que, hoje, somos maravilhados por ele. Deve ser um universo muito atraente de conhecer. A gente está aqui, mas o Carlos está entendendo tudo do que a gente está falando, porque o pai dele está aqui traduzindo simultaneamente. Então, ele está com uma comunicação visual com o pai. Enquanto a gente está conversando, ele está entendendo tudo, porque o pai dele está traduzindo. Eu queria até que a gente conseguisse pegar uma imagem do pai traduzindo, por favor. Vereador, o senhor teve, enquanto aqui na sua legislatura, o senhor teve um trabalho muito específico para esse universo, criando o projeto que beneficia esse universo dos surdos e mudos. Fala um pouquinho para a gente do que o senhor fez e a importância. Muito bem, Meire. A gente sabe que existem muitas coisas que se tornam tendências ao tempo. Ou seja, o aprimoramento, a inclusão, como a questão da tecnologia e outros temas. E não é diferente na questão também das pessoas que são surdas e mudas aqui no município. Nós, aqui nessa casa, colocamos nesse peso plenário para a votação, a pele de número 27 de 2019, que fala sobre a inclusão de pessoas que estejam nos departamentos públicos e bancos para poder fazer essa comunicação. Então, cada pessoa tem a sua necessidade, quando é diferente, para uma pessoa que é absurda, muda, e ela precisa se comunicar. E são serviços essenciais que, todo dia, as pessoas necessitam. Então, na questão de uma escola, de uma saúde. Até a lei federal, observando ela, nós verificamos que tem que ter uma garantia que não está ali contida. Existe a garantia que, no serviço público, por exemplo, esse indivíduo seja atendido. Essa pessoa chegue lá e seja receptiva no atendimento. E que não existe uma garantia na questão do trabalho. Então, existe a garantia para que essa pessoa saiba se comunicar, tenha, aliás, a comunicação no poder público sobre a orientação, seja de obras, seja de educação, ou propriamente para ele ou para o seu filho, da questão da saúde, os equipamentos de saúde, as questões sociais, e, dentre elas, o que falta na lei federal, justamente a garantia no âmbito de trabalho para essas pessoas. Veja que nós temos aí já leis que colocam cotas para egressos, cotas para deficientes, porque nós não temos cotas para essas pessoas, que têm uma certa dificuldade. Antigamente, não era assistida, existia a questão de preconceito, existia a questão do isolamento social e por aí. Então, como a gente vem sempre trabalhando, olhando para todo esse cenário, nós devemos, com o poder público, sim, propor políticas públicas e criar mecanismos e questões como essa que assistam essas pessoas e reconheçam ela quanto sociedade. Então, foi isso que nós fizemos. Fizemos algumas audiências públicas aqui também nessa casa e propomos para o prefeito Rogério Lins esse projeto, que aqui foi aprovado, e outras questões que também o próprio prefeito já fez aqui na cidade. Hoje, nesse ano, tivemos dois cursos já, Priscila, que um já foi concluído, o outro acho que está em término final. E o prefeito fez uma reunião mostrando essa importância, mostrando que Osasco ou o poder público está atento a essa questão e buscando cada vez mais incluir cada pessoa, desde a criança, média de idade ou então cidadão idoso, na questão da linguagem de livros, para que ele possa se associar e ter aí continuamente a sua vida de maneira normal. Ou seja, falando e sendo entendido e também respondido pelo poder público. Priscila, como que poderia ser feita essa introdução de libras nas escolas? Seria para todas as crianças ou para os professores, monitores? Como que seria o pontapé? Bom, hoje nós temos uma diretora de educação bilingue no MEC, que ela é surda, a diretora surda doutora Karen Strobel. Ela é surda e temos também a coordenadora geral do Ministério da Educação do MEC, a Elisângela Castelo Branco, que é até intérprete do nosso presidente. Elas estão nessa luta de conseguir ter, no currículo escolar, a disciplina libras nas escolas. Só que é muito difícil conseguir, também por falta de profissional capacitado. Mas, por exemplo, temos em Londrina, já em Osório, Rio Grande do Sul, em Porto Nacional, em Tocantins, por exemplo, lá em Tocantins. Os 4º e 5º anos, só 4º e 5º anos, já tem a disciplina libras como obrigatória na cidade. Então, essa é a nossa luta também. Quem sabe um futuro próximo ter a libras como disciplina, assim como o inglês não é obrigatório, por que não a nossa segunda língua que temos aqui no Brasil, que falamos aqui, como uma disciplina obrigatória? Então, essa é a nossa luta para que tenha na grade curricular também o ensino de libras nas escolas, e também termos escolas como as EMEBs de São Paulo. Já temos escolas municipais de educação bilingüe para surdos na cidade de São Paulo. E queremos também que a Osasco tenha, porque os surdos de Osasco estão procurando ao redor, por falta de escola aqui, falta de intérprete, falta de professor bilingüe. Então, essa é a nossa luta também na educação. Eles fiquem aqui desde que há. E ter escolas como as EMEBs, município de São Paulo e Osasco também, para eles. Nós fizemos até, desculpe, interromper, professora Priscila, a solicitação justamente de matéria transversal, nessas disciplinas aqui de Osasco, já para que as crianças possam estar já enquadradas, e amanhã elas ensinarem os maiores, e amanhã até o poder público dispor de pessoas que possam, gentilmente, como foi que você há pouco colocou aqui, na possibilidade de ter pessoas que façam isso de maneira gratuita, como gratidão por ter aprendido e hoje poder auxiliar e ajudar as pessoas também. Muito bom. Tiselda, como que o Carlos se comunica quando ele vai para a escola, quando ele está com os amigos? O universo dele ficou limitado? Ele consegue se adaptar ao dia a dia, se comunicando? Ele já tem um grupo certo de pessoas que ele se sente mais à vontade? Como funciona? Hoje, ele estuda em uma escola especial, uma das poucas, que é em Cotia, é uma escola especial para surdos, que ela é somente até o quinto ano especial, a partir do sexto é inclusão, que a própria escola disponibiliza algumas vagas, e aquelas crianças que passam na prova continuam no Rio Branco, dando continuidade em outras escolas, aqueles que não passarem na prova. E aí é quando as crianças procuram os municípios, as EMEBs, para dar continuidade nos estudos. Hoje, ele se sente muito à vontade, ele é muito feliz no meio das crianças surdas, no meio do mundo surdo dele, nós também. E, assim, o que a professora estava falando sobre a questão da inclusão, e o vereador também, é assim, até trouxe aqui, o surdo tem direito a uma educação que valorize sua língua e cultura, e que tenha uma língua de sinais como língua de instrução, e não somente como parte integrante de um currículo. Precisamos de uma educação que valorize e reconheça a representação surda. Ou seja, ele precisa, não somente de uma língua. A vereadora Lúcia da Saúde acabou de chegar aqui no plenário. Ela que é a idealizadora desse bate-papo, ela que sugeriu, falou, Mire, vamos fazer. E a gente está aqui hoje debatendo esse tema tão importante. Obrigada pela sua sugestão, enriquece a programação da TV Câmara e também o debate público sobre esse tema. Eu não quero interromper, Meire, estou vendo o que ela está, mas quero já agradecer o convite, que é de suma importância, que eles estejam aqui hoje falando conosco, o nosso ex-vereador, Ricardo, também, que tem o projeto. Foi sancionado, Ricardo, pelo prefeito Rogério Lins. E quero realmente agradecer. Vou aguardar ela terminar e depois a gente vai falar. Meire, muito obrigada também pela sua participação. Obrigada, doutora. Giselda, voltando ao Carlos, você estava lendo alguma coisa? Então, a língua de sinais traz por trás uma cultura, traz uma história, traz o ensino, a alfabetização para eles, mas, com tudo isso, ele amplia o mundo dessas pessoas. Então, esse ensino, esse espaço, essa escola, essas pessoas que estejam engajadas com esse projeto, é muito além do que você possa imaginar. É um mercado de trabalho que não tem para eles, porque as pessoas que estão nos lugares que empregam não sabem. Então, como é que eu vou empregar uma pessoa que eu não sei a língua dele? Então, existe todo um aparato que precisa ser dado a essas pessoas, que elas necessitam, porque elas estão aqui. elas precisam ser vistas e elas precisam ser valorizadas. Como isso? Colocando intérprete, instrutor, nas escolas, colocando como uma disciplina, como inglês, como artes, e essa lei já existe. Ela só precisa ser colocada na escola, porque, assim, cadê os alunos? Cadê as crianças surdas? Elas estão procurando lugares onde elas estejam sendo recepcionadas, onde elas estejam sendo incluídas. Eles estão onde? A gente precisa encontrar onde estão essas pessoas surdas. Eu tive que buscar, procurar, pesquisar muito para saber onde eu ia incluir meu filho. e eu consegui, mas não é fácil. Então, hoje eu penso como família, como pessoas e como o futuro delas. Elas precisam de apoio. E os governantes, e nós, como pais e como pessoas que estejam interessadas no assunto, a gente precisa buscar isso, melhorar isso. porque aqui em Osasco essa visão está pouco, precisa de mais, precisa avançar mais. Eles precisam de mais espaço. E não só dele, mas de todas as pessoas que estejam ao redor deles. Porque não adianta ele ser um estrangeiro no mundo onde ele vive. Então, as pessoas também precisam conhecer da língua dele. O termo surdo é uma pessoa que tem uma deficiência, ela só não escuta, só que ela pode fazer tudo. Tudo o que ela quiser, ela tem direito, ela pode, ela pode buscar o mundo, ela pode desenvolver, ela pode ler, escrever, trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser, ela é livre. Só que hoje é muito difícil se não houver essas aberturas, que se inicia onde? Nossa vida se inicia na escola, na educação infantil, principalmente, que é a base... Giselda, eu queria até interromper um pouquinho você falando, e eu queria interromper. A escola onde o Carlos estuda, ele estuda em Osasco? Cotia. 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 E Cotia tem intérprete? Todos os professores, eles são intérprete e a maioria deles são surdos. Sim. E ele estuda em uma escola... Especial. Especial. Uma das poucas que ainda existem. É pública ou particular? Na verdade, é os rotarianos que ajudam. Tem a escola do Rio Branco, que é particular, mas lá dentro existe esse projeto. Esse projeto é apoiado pelos rotarianos e que ajudam em todas as disciplinas e não pagam. Não pagam. Vereadora, então, essa ideia surgiu porque você tem um trabalho voltado para a saúde, a gente sabe que levanta essa bandeira aqui no município de inclusão. Você viu a necessidade no dia a dia das pessoas surdas serem entendidas nos órgãos públicos? O que mais me chamou a atenção é... Nós estivemos juntas, a Priscila veio até o meu gabinete, conversamos muito sobre isso, porque ela veio até feliz, porque hoje nós temos curso de Libras em Osasco, mas, por outro lado, triste, porque ela me disse Lúcia, nós temos uma família que não ouve, que é surda, e ela precisa fazer uma laqueadura onde a mesma não escuta. Nós temos que ter projeto em Osasco, principalmente na área da saúde, como que a pessoa que vai ligar para essa pessoa, ou seja, vai fazer um agendamento para ela, que ela não vai ouvir. Nós temos que ter, tem que, no próprio sistema, quando você for fazer aquela ficha pelo SUS, nós já temos que ter ela ali escrito, porque, quando aquela pessoa for ligar, vai saber que ela vai atender e vai desligar o telefone, ou seja, porque ela não ouve, ela não fala, então, assim, e me chamou muito a atenção. E, no dia que a Priscila foi embora, eu fiquei pensando, conversamos depois, falei, que nós temos que reforçar mais em Osasco. Eu estive com o prefeito antes de ontem, vereador Ricardo, e lá, Giselda, nós conversamos com o prefeito, conversamos muito com o prefeito, porque eu até... Nós temos que ter, sabe, no comércio, esses comércios grandes, no cinema, ou seja, vou dar um exemplo, uma mulher, ela vai dar luz, vai ter um filho, o que ela vai falar, como ela vai se expressar, que a pessoa vai sentir o que ela está sentindo. Nós temos, acho que todos nós temos que aprender. Eu estive na Câmara da Paraíba, e lá tinha uma vereadora surda, e daí fui bater palma para ela e lá o intérprete falou para mim, é assim. E até comentei com ela, então ali foi até uma curiosidade minha, e assim, poxa, por que que eu, lá atrás, eu não tive, não despertou esse interesse, porque em todos os lugares que a gente vai, o que seja na igreja, sempre tem uma pessoa, tem duas, tantos os lugares que têm essas crianças, então que a gente possa realmente se unir mais, Meire, que a gente possa realmente ter, no Bittencourt, nós temos, acho que a única escola que nós temos em Osasco, que temos intérprete, que é a escola municipal, e lá temos, acho que três, são três, três, mas parece que também duas já vão sair. As únicas intérpretes, as tradutoras, elas são do último concurso que aconteceu muito tempo atrás, em 2023, elas aposentam, ou seja, o projeto acaba. Eu passei no último concurso para ser tradutor, intérprete, que eu também estou fazendo, e assim, não foi chamado ninguém, eu passei em décima primeira, e eu estou aguardando até hoje para a gente dar continuidade a esse trabalho, porque o trabalho vai acabar, e essas crianças vão parar onde. O que a vereadora relatou aí, nada mais é de que é empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do surdo, que precisa de um atendimento médico, e não tem como falar, não tem como ser entendido, é a pior coisa. Aí, depois, fala que o surdo é estressado. não, ele é mal compreendido. Ele é um cidadão de direito, como qualquer outra pessoa, porém, ele não fala a nossa língua. Então, nós que erramos em não compreender o que ele está falando, então, o erro está onde? Está na comunicação. É verdade, na comunicação. E isso precisa ser revisto, porque um país, um município, uma cidade sem comunicação não tem como. quando falamos de inclusão, como nós vamos falar de inclusão se dentro do instituto onde vai ter uma criança que é surda, não tem uma professora de Libras que possa entender o que é aquela criança, como ela vai ensinar aquela criança, Meire. E aquilo é ignorância. Eu digo até comigo mesma, porque eu fui para casa muito chateada, muito chateada. Hoje, minha pastora estava aqui, a missionária de Onísia, um grande abraço para ela, esteve aqui conosco, deu um abraço na Cristina, pediu até para a Cristina voltar para casa, não é, Cristina? E falamos hoje sobre isso, a nossa manhã foi falando sobre isso, porque se nós amamos o próximo, como que a gente ama o próximo se a gente não tem, Ricardo? Se a gente não tem a empatia, como que nós podemos falar? Eu mesma? eu fiquei tão envergonhada, porque, da forma que eu fui receber, achando que eu estava recebendo aquela vereadora bem, mas, quando eu fui bater palmas, não é assim. Então, aquilo eu tomei um choque, e hoje eu peço que nós podemos se unir, o Ricardo, que tem essa lei, Ricardo, que depois, se você puder falar um pouco, não sei se você já falou sobre ela, que nós podemos se unir cada vez mais e que a gente possa realmente ter em Osasco. Você imagina se uma criança vai no cinema e tem lá um intérprete para que possa traduzir para ele o que ele está sentindo. Agora tem a legenda. Não são todos. Vereadora, o vereador Ricardo, como entusiasta desse tema aqui na cidade, já propôs e teve a lei sancionada pelo prefeito Rogério Lins, falou um pouquinho sobre como funciona essa lei, por que nasceu essa lei. Vereador, o senhor já viu algum avanço desse seu projeto aqui? Qual foi o avanço que Osasco teve diante da sua proposta? Olha, a gente vê que existe muita discussão sobre isso, sempre teve, mas eu vejo que aqui a Câmara Municipal foi a pioneira, hoje o presidente Ibamaro tem aqui na sessão já o intérprete que faz a comunicação das pessoas de Osasco que não conseguem ou não têm a oportunidade de saber o que está sendo dito, comentado, discutido na Câmara, hoje existe essa possibilidade. Existem também outros vereadores que trabalharam sobre esse tema muito importante e dentro dos espaços públicos, a Secretaria de Ciência Social hoje está fazendo esse trabalho para mediar todas essas possibilidades, ou seja, como foi dito aqui, hoje também ter o profissional também já não é uma coisa muito fácil encontrar essas pessoas e Osasco está hoje trabalhando muito nesse sentido para que dentro do nosso povo osasquense mesmo possamos ter pessoas que possam ser tanto intérprete e amanhã também ser um instrutor que possa valorizar bastante essa questão no âmbito de a gente ter pessoas que outrora não era assistida a Osasco, hoje quer trazer isso como um passado e colocar essas pessoas de fato dentro do município ter as possibilidades reais como qualquer cidadão seus direitos assistidos e poderem ter uma vida diferente que é hoje em dia como foi dito aqui pela dona Giselda sobre como se fosse um estrangeiro é muito forte esse tema essa palavra mas é uma verdade é um fato que hoje ainda é muito corrente no nosso meio vereador, obrigada o senhor vai precisar ser orientado assim a gente falou que a vereadora a gente tem hoje alguns compromissos desde o incidente está bem correndo mas é como eu disse a vereadora Lúcia não estava aqui presente eu fiz aqui a consideração do nosso trabalho você é uma irmã uma amiga a gente teve muita sinergia em conjunto de trabalho aqui na Câmara e eu tenho respeito por ela um carinho pela sua família é uma pessoa que eu admiro respeito muito e tem sempre o meu apoio eu já falei isso para ela porque tem que ter muita disposição e o nosso viés aqui como vereadora até então é rua trabalhando atendendo as pessoas trazendo um entendimento para elas que pode a Lúcia de uma maneira mais específica no âmbito da saúde que tem conhecimento de causa e isso facilita muito a vida das pessoas parece que não mas a Lúcia ela faz essa medida de ação e leva as pessoas a terem o seu direito assistido no âmbito da questão da saúde parabéns Lúcia pelo seu trabalho parabéns também por toda a sua assessoria que faz um trabalho de grandeza e que anotece a Câmara Municipal com a sua representatividade então é isso daqui a pouco vou ter que sair mesmo tem uma rendãozinha mas eu agradeço Ricardo eu que agradeço pode ter certeza que nós somos um corpo só porque é um projeto muito bonito tenho orgulho de você porque o Ricardo sempre teve a frente da família da bandeira da família que é muito importante das crianças e da saúde também e quando eu vi esse projeto sendo sancionado pelo nosso prefeito nossa eu fiquei assim sabe orgulhosa de ter passado quatro anos do seu lado trabalhando e dizer que eu vou ser uma das vereadoras nessa casa que vou estar cobrando do prefeito ficar no pé dele a mesma coisa do pezinho que possa realmente se estender para 53 exames enquanto é 7 quando foi sancionado pelo nosso presidente é que as crianças acabem realmente detectando quando tem uma síndrome então que seja logo cedo para que não possa ficar tomando medicamento errado ou até descobrir o que a criança tem então o vereador Ricardo mais uma vez muito obrigada e a casa é sua essa casa é sua que venha mais vezes vamos debater eu queria até propor aqui uma sessão chamar a Giselda o Carlos que é o filho e propor uma sessão aqui nessa casa se você me permitir eu já quero até marcar que você venha aqui junto ou secretariar ou presidir a sessão viu Ricardo muito obrigada viu obrigada vereador seja sempre muito bem vindo é uma honra revê-lo ter você aqui conosco muito obrigada obrigado dando continuidade aqui o Carlos além de ser uma criança muito linda ele fez um trabalho incrível que foi uma propaganda né por uma iniciativa privada uma empresa financeira enfim e a gente vai ver agora um pouquinho do trabalho dele olha que lindo o comercial que o Carlos fez são dois né Giselda é pelo Bradesco são dois vamos dar uma olhada oi você que é Luísa então eu vou fazer você repete tá bom vai lá oi tudo bem bolinha pega o dedinho vamos fazer assim tudo bem pessoal vocês tem um amiguinho novo esse é o Pedro oi 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 Fala o que você quer saber Por que tem tanto lugar sem rampa pra mim? Por que? Por que? Por que? Boa pergunta, parabéns Ao entanto está muito bem Por que sim ou por que não Não respondem a questão Por que que tem pouca boneca com cabelo igual o meu? Por que? Por que? Por que? A pergunta tá no ar, quem é que vai fazer? Deixa o coração falar o que você quer saber Por que que menino não pode gostar de princesa? Por que? Por que? Por que? Boa pergunta, parabéns Ao entanto está muito bem Por que sim ou por que não Não respondem a questão Por que que só passa futebol de homem na TV? Por que? Por que? Por que? A pergunta tá no ar, quem é que vai fazer? Deixa o coração falar o que você quer saber Por que que tem tanta gente que joga lixo Fora da lata de lixo? Por que? Por que? Por que? Boa pergunta, parabéns Ao entanto está muito bem Por que sim ou por que não Não respondem a questão Por que? A pergunta tá no ar, quem é que vai fazer? Deixa o coração falar o que você quer saber Por que que a gente não se junta Por que a gente não se junta Para o futuro melhorar? Por que? Por que? Por que? Por que? Boa pergunta Pode então pensar Por que? Por que? Por que? Muito lindo e emocionante Eu vi o vídeo, esse comercial dele Antes de começar esse bate-papo E me emocionei Até falei Era melhor não ter visto antes Eu queria que o Carlos falasse um pouquinho Dá pra você ir traduzindo o que ele fala? Como que foi fazer esse comercial Se ver na tela Ele pode ficar de pé ou ele fica tímido? É lindo Pode ir traduzindo? Meu sinal É esse Enfim O filme do Bradesco Eu fiquei muito famoso Fiquei orgulhoso Muito feliz Por que? Por que feliz? Então Porque eu sou surdo E o surdo Falando em libras E todos os amigos Também falando E entenderam O que eu quis passar a mensagem na televisão Todos falaram em libras E todos os surdos Me ouviram E viram Eu com a minha língua Eu fiquei muito feliz Porque eu sou surdo Ai, que lindo Ai, fiquei emocionada Me emocionei de novo Tem uma frase Que eu costumo falar Que é assim Somos únicos Por isso somos diferentes E são nessas diferenças Que devemos respeitar Respeitar a língua Meu jeito Enfim Respeitar eu como pessoa Eu como pessoa surda Eu como família também E como todo mundo Merece respeito Não é? A vereadora Continua para mim, por favor Eu também Fico emocionada Eu já Por conta Tenho três filhas Mas assim A minha emoção maior aqui Dizilda É de ver o orgulho E o amor Que você tem E assim É uma situação Tão Para nós A Mery se emocionou E eu também Eu fico, Mery Porque Eu já sou mole De natureza Mas assim Eu queria até Fazer um pedido aqui Junto com a Priscila E dizer Com a Giselda Com o pai Eu queria dizer Que mães Não desista Dos seus filhos Quantas crianças Que nascem Com algum tipo De síndrome Ou é especial Dizilda Que As mães Acabam desistindo Quantos filhos Não jogam Seus pais fora Que desistem Dos seus pais Porque tem algum tipo De problema E eu gostaria Sabe Até fazer uma reflexão Do seu exemplo Como mãe O amor Uma criança linda Maravilhosa Que orgulho E hoje você Para Osasco Você vai estar passando Esse amor Ontem nós falamos Sobre isso Sobre de amor Porque nós Damos O que nós temos No coração E foi isso Que você trouxe Para mim Foi um amor E eu quero aqui Reforçar Porque quando ela Me trouxe Uma causa Que não era dela Que não era dela E daí eu fui entender Fui fiscalizar O porquê Que essa pessoa Ainda estava na fila Essa pessoa Já tinha sido chamada Várias e várias vezes Mas ela não ouve Então eu faço aqui Nós temos hoje Uma adjunta Que vem fazendo um trabalho É muito importante Na nossa cidade Que é a adjunta Secretaria da Saúde Que é a Suzete Que possa desenvolver Realmente esse projeto E que nós temos Nos postos de saúde Na maternidade Nos teatros No cinema Gente É muito amor Então eu quero aqui De uma forma muito especial Agradecer Gostaria de abrir Para você poder falar Um pouco também Lúcia Antes de falar Eu queria só fazer Uma pausa Sim A mãe A mãe teve que Tomar a frente Da tradução Porque o pai Que estava traduzindo Aqui atrás Não aguentou Também a emoção Luiz Gostaria que você Falasse um pouquinho Também Desse seu papel De pai Como que foi Ter que aprender Essa língua Para poder se comunicar Com seu filho E o que a Lúcia A vereadora Lúcia Falou Foi muito verdadeiro A gente sente O amor E o cuidado Dos pais Com o Carlos É muito lindo Vou pedir para o pai Falar aqui Vou sair um pouquinho Para o Luiz Falar que é o pai do Carlos A emoção Tomou um pouco A conta aqui Do local Meu nome é Luiz Eu sou pai Do Carlos Henrique Com muito orgulho E esposo Da Giselda Também com muito orgulho Uma pessoa maravilhosa Eu aprendi muita coisa Com ela E tenho aprendido Muito mais Agora com o meu filho Ele só ensina A gente Nós só aprendemos As coisas com ele A cada dia Ele ensina Um sinal diferente Por mais que a gente Tenha contato Eu faço curso De Libras ainda A minha esposa Sempre está fazendo A gente está sempre Se reciclando Porque esse mundo A língua De sinais Ela é muito dinâmica E constantemente Ela vem Ela sempre sofre Algumas modificações Nos sinais E está sempre Se renovando E para o surdo Isso é uma vitória Porque eles estão Conquistando isso Aos poucos Tem muita coisa Para ser feita E nós começamos A aprender A vida Através da surdez dele Porque O que a minha esposa Falou Ele foi Uma outra criança Depois que ele Ficou surdo E nós Fomos outros pais Porque Nós tivemos Que nos moldar Ao que era A vida dele E a gente Deixa A nossa vida Agora Não é que a gente Deixou a nossa vida De lado Mas a gente Vive por ele E a gente Está bem Sabendo que ele Está bem Então a gente Tenta fazer O máximo Por ele Obrigado 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 pela oportunidade Eu precisava Fazer Essa menção Porque realmente É admirável Ver a dedicação Do pai E da mãe Do Carlos E infelizmente Eu acredito Que não sejam Todas as crianças Que tem esse mesmo Privilégio Não é vereadora? A Priscila iria falar Concluir algum raciocínio? Por favor Priscila Ah sim Claro A respeito da surda Que a vereadora falou Que eu a procurei Para ajudar Porque o fato Foi que Desde 2019 Essa surda Chamada Érica Ela tem quatro filhos Já tem mais de 40 anos E queria muito operar Para não ter mais filhos E ela foi fazer Passou pelo posto de saúde Com muita dificuldade A filhinha dela Pequena De sete anos Que interpretou Aí ela Tinha todo um trâmite Tinha que passar depois Para assistente social Para psicólogo E tudo isso Não tinha intérprete E ela sempre me ligava E pedia ajuda Aí alguns dias Eu consegui pegar folga E fui Então eu ajudei A traduzir A interpretar Com assistente social Depois com a psicóloga E aí veio a pandemia E aí ninguém conseguia Mais ligar para ela E se comunicar E aí ficou dois Aí ficou até agora Graças à vereadora Já conseguimos marcar Com o doutor Ela já passou pelo doutor E já dia 30 Agora vai fazer essa cirurgia Eu tenho muito a agradecer À vereadora Que ela conseguiu isso Graças a Deus Agora só falta Perdi mais uma ajudinha Que dia 30 Então alguém vá com ela Interpretar Porque também não consigo Agora o meu trabalho Está difícil de pegar uma licença E Meire E através da Priscila Nós fizemos uma foto Gisilda Olha que interessante Fizemos uma foto Colocamos E no gabinete Foi pessoas procurando Que mais pessoas Numa casa Tem uma mãe E mais seis pessoas Que são surdas A mãe também surdas E de uma forma Que estavam todos doentes Naquela casa E hoje nós conseguimos também Que um assistente social Fosse até essa casa Para que pudesse realmente Ter, buscar essa ajuda Mas que tenha Nós temos que ter Entre assistentes sociais Que possam cuidar Entender Como esse pai aqui disse Nós tivemos que É como se nascer de novo E se reinventar Então, assim, gente É muito importante Mas que eu quero Hoje eu estava Em cima Mexendo nesse projeto Nós temos que ter Alguma coisa Que vai detectar Lá no sistema Que aquela pessoa Tem um tipo de deficiência Que tem que marcar ali Porque como é que nós vamos Ligar para alguém Sendo que ela não ouve Como que ela vai atender Um telefone E depois ela vai sair Daquele sistema E quando sai do sistema Quando eu trabalhava Na área da saúde Ficava seis meses Sem poder passar Com aquele especialista Então, você imagina Como pode prejudicar Aquela família A criança que precisa Passar no neurologista Ela não ouve Ela é surda Ou passar no otorrino Ou seja Com especialidades Que realmente ela precise Então, assim Como é que nós vamos ligar? Nós temos que ir até A casa desse paciente Nós temos que entender Então, eu quero parabenizar Mais uma vez aqui O nosso prefeito Por esse projeto Do vereador Ex-vereador Ricardo E eu vou estar aqui No pé deles Que realmente isso Faça se ter realmente Dentro de Osasco A regulamentação E vou cobrar Porque é muito importante Que nós temos aí Não só na maternidade Mas também nos postos De saúde Nos cinemas No supermercado grande Eu queria até falar Nos bancos Gente, é uma dificuldade Eu quero até fazer Um apelo aqui Porque nós temos O Banco Bradesco Eu vou até falar Sobre o Bradesco aqui Eu recebi até uma pessoa Aqui do banco Quero parabenizar Ele veio até a mim Para a gente poder conversar Mas eu fiz um questionamento Para eles Por quê? Porque eu vejo Sempre aqui nesse banco Da Antônia Gu Pessoas que têm deficiência Que tentam às vezes Conversar Não só a pessoa Que é surda Mas às vezes tem Algum outro tipo De deficiência E não consegue Porque não tem Uma pessoa Preparada Para poder atender Então nós temos Que mudar Nós temos Que mudar Nós não podemos Cobrar só do SUS Nós temos Que cobrar também Dos bancos E o banco Gente, é um ponto Muito importante Muito importante Até porque Nós pagamos Tanto para o banco Então a pessoa Que vai ter uma conta Tem que ter Uma gerente preparada Uma atendente preparada Uma caixa preparada Para que possa Atender as pessoas Sim, verdade Vereadora Inclusive Eu tive duas alunas Uma foi Uma que trabalha No banco Itaú Na Cruzeiro Que chama aquela avenida Perto do Rostidale Sim, Cruzeiro do Sul Ela trabalha no Itaú E ela me procurou Para ter aula comigo Online Porque ela falou Que ia muito surdo Lá no banco E ela não conseguia Se comunicar Eu fiquei tão feliz Em dar aula para ela Porque era alguém Interessada Sem ser da área da educação Porque a gente só vê Professores A gente só vê Pessoas da área da educação Que indo aprender Libras E ela Bancária Vem me procurar Para aprender Libras Eu achei Nossa, maravilhoso Iniciativa mesmo Acho que foi Minha melhor aluna E depois também Teve uma outra Aluna Enfermeira Priscila me ajuda Que eu não sei falar Está chegando muitos surdos Aqui Eu não sei falar nada Nenhum raio-x Nenhum ultrassom Nada Não sei falar nada Aí eu dei aula para ela Também o básico Da saúde Porque não é minha área Saúde Mas eu ensinei o básico Para ela E hoje ela consegue Falar pelo menos Raio-x Ultrassom Resonância E graças a Deus Ainda tem pessoas Interessadas em aprender Libras Não é? Vereadora O mês passado A gente debateu muito Aqui na TV Câmara Inclusive A questão Do combate ao abuso Sexual infantil E deve ser Uma realidade Que crianças Surdas Talvez de baixa renda Sofram mais Por não conseguir Se comunicar O que está acontecendo E estarem mais vulneráveis Então por isso A importância de ter Assistentes sociais Conselhos tutelares Conselheiros tutelares Que estejam aptos A se comunicar Com pessoas Surdas e mudas Emílio Qualquer Que seja A profissão Seja da enfermeira Do conselheiro tutelar Do pediatra Do auxiliar de enfermagem Tem que amar O que está fazendo Tem que gostar Do que faz Porque se Você Eu sou presidente Da comissão de criança Nós temos aqui Três mulheres Nessa comissão E um homem Que é o Adalto A vereadora Ana Paula E a vereadora Elza Então assim A gente tem um coração Assim Quando fala de criança Dizendo A gente Sabe A gente está ali Atentamente Para que a gente Possa realmente Estar à frente Dizer que Nós temos Também quero parabenizar A Eunice Que é a coronel Eunice Que vem nos ajudando Muito E trabalhando Junto Com essa casa Com a prefeitura Com Osasco E é isso Meire Eu acho que assim Olha Temos que amar Ao próximo Se não existia amor Não existe nada Hoje Eu fiquei emocionada De ver O amor aqui Da Giselda Do pai Com o filho E um filho lindo Lindo Que só de olhar para ele Dá vontade de chorar Tão bonito que ele é É verdade Tão bonito que ele é Dá vontade de chorar Porque E assim E a boniteza dele Vem assim Do amor que ele tem Pelo pai E pela mãe Então Mais uma vez Você está aí com o microfone Pode falar Se você quiser passar recado Para as mães de Osasco Que tem os filhos Que tem qualquer problema Que não consegue chegar Até uma escola Até um posto de saúde Que venha aqui para essa casa Venha falar com a comissão da criança Nós vamos estar aqui de porta aberta Nós estamos em recesso Agora em julho Mas funciona a câmara Normalmente Os gabinetes também estão abertos Então que vocês possam vir Não tem problema nenhum E os vereadores aqui Não só eu Mas todos os vereadores O presidente dessa casa Vai estar de portas abertas E de braço aberto Para que podamos receber vocês Isso mesmo Vamos para as considerações finais A gente poderia ficar mais tempo aqui conversando É um assunto que rende bastante Mas a gente precisa liberar Priscila Giselda O Carlos também Priscila Por favor Se as considerações finais Eu quero agradecer A rica oportunidade de estar aqui Com a vereadora Com a vereadora Com a Giselda Com o Carlos Com a Meire Foi muito bom estar aqui E falar sobre esse assunto Muito valioso E o nosso sonho é esse Que o surdo possa frequentar Qualquer lugar que ele esteja Ele consiga se comunicar Esse é o nosso sonho E Osasco Em um censo de 2010 Foi constatado 120 mil surdos Só aqui na cidade de Osasco Então essa é a nossa luta Para que eles consigam Realmente Em qualquer lugar que eles forem Conseguir essa comunicação Agradeço A todos vocês Obrigada Obrigada Priscila Giselda Por favor Eu como mãe E também eu sou professora Aqui da rede Há 18 anos Já tenho uma vasta experiência Com crianças Com várias deficiências E também quero incluir Meu filho nesse município Que é do meu coração Eu amo Osasco Mas eu preciso que ele também Favoreça Oportunize Para que meu filho Esteja bem aqui Que meu filho Viva aqui Eu amo essa cidade E meu filho também Só que a gente precisa Ter mais Como que fala Mais situações Que ele conviva Que ele viva E que ele evolua Aqui nesse nosso município De Osasco Que tanto amamos Isso mesmo Eu também gostaria De agradecer a todos Pela oportunidade Da próxima vez Gostaria De participar E mais feliz Que realmente Essas ações aconteçam Que a gente fale assim Nossa Nosso primeiro momento Nosso primeiro passo Foi assim Agora já está Agora já está assim Então que esses nossos encontros Sejam para evoluir Que não fiquemos só falando Ai que futuro Futuro não Precisa ser um presente Mais urgente possível Muito obrigada Obrigada Agora o Carlos também Vou pedir para o pai Ou a mãe Pedir para ele dar um tchau Agradecer E um dos dois Se puder ir traduzindo Eu agradeço Também A gente fica frustrado De não conseguir Entender Nem traduzir É ruim Pode falar Você vai agradecer Todas as pessoas Obrigada Carlos Você Você está aqui Representando As pessoas surdas E isso é muito importante Fala muito Obrigada Obrigada A gente quer te ver Em mais comerciais Em mais propagandas Em mais lugares Pai Obrigada Luiz Muito obrigada Pela sua participação Por ter nos emocionado Por ter deixado um pouquinho Aqui da experiência De vocês Não Foi difícil Conter a emoção Muito obrigada Vereadora Lúcia Parabéns Por mais Essa sua iniciativa No mês passado A gente debateu bastante O combate A exploração sexual infantil Agora Debatendo essa questão Que também É um assunto tão sério Eu que agradeço Meire Acho que todos nós Aqui da Câmara Agradecemos De você Estar presente De estar à frente Da comunicação Mas quero agradecer A Priscila A Giselda O Carlos O pai E quero também Aqui Fazer um pedido Para o nosso prefeito Rogério Lins Eu quero levar Aqui Até o prefeito Para que nós Podemos Estar mais próximos E levar para ele Porque vai ser um sentimento Tão gostoso Tão bom Que nós vamos levar Para todas as pessoas Que são surdas Eu acho que o carinho Do Carlos A simpatia dele Carismático Nós vamos avançar Vamos avançar Que as pessoas Não tenham vergonha Venham nos procurar Que a gente possa Realmente poder fazer As nossas obrigações Os nossos deveres De casa Priscila Nós temos que fazer E aqui A Giselda Não vai ficar Só no papel Porque enquanto Nós estivermos À frente dessa casa Nós vamos lutar Eu quero também Fazer um agradecimento Ao nosso prefeito Que vem trabalhando Muito pela nossa saúde Em Osasco E agora em julho Entrou o recesso Meire Eu quero Poder dizer Que eu quero Convidar a TV Câmara Para que a gente Possa ir junto Para que a gente Possa mostrar O centro Que nós temos Onde tem a ressonância Magnética Mamografia Ultrassonografia Porque foi uma conquista De muitos e muitos anos E hoje nós temos Hoje a mulher Não espera Fazer a mamografia Fazer uma transvaginal E eu falei com ele Esse mês de julho Eu quero trabalhar Eu quero mostrar Um pouquinho Do que nós Vimos lutando Pela nossa cidade Em Osasco Mostrar também O cateterismo Que antigamente Ficava 40 dias As pessoas até morriam De zeuda Para poder fazer Um cateterismo E hoje nós temos Aqui no hospital O Gílio Mostrar um pouquinho Do que nós Temos dentro de Osasco Para que as pessoas Possam ter mais e mais Informações Sobre a área da saúde E mais uma vez Eu quero agradecer A TV Câmara A comunicação E todos os funcionários Dessa casa Muito obrigada Obrigada Muito obrigada A todos Vamos ficando por aqui E esperamos em breve Ter outros assuntos Importantes Como esse Para debater Para expandir A informação E colocamos-nos À exposição De todos Muito obrigada Pela atenção Tchau Tchau